Livre seus pés de rachaduras. Conheça a linha Dermopés da Abelha Rainha Cosméticos. Um novo visual com a qualidade de sempre. Hidrata e restaura. Combate rachaduras e asperezas. Afina, restaura e traz sensação de conforto com um toque aveludado. Esfolia e suaviza a pele, eliminando células mortas. Promove relaxamento, refrescância e descanso para os pés. Desodoriza, higieniza e combate os fungos. Cuidado especial e conforto para os seus pés. Abelha Rainha Cosméticos.